Nada disso dará certo se a gente não tiver bons líderes na Câmara e no Senado. Então eu queria dizer para vocês que o líder do governo na Câmara dos Deputados será o companheiro José Guimarães. O companheiro que vai ser o meu líder no Senado é o companheiro senador da Bahia, Jacques Wagner. O Wagner e a Grace são duas pessoas com quem eu tive liberdade de dizer vocês não irão ser ministros. O Wagner porque eu precisava dele no Senado e a Grace porque o partido precisa dela livre e solta para dirigir esse partido, que é o partido de esquerda mais importante da América Latina, o partido possivelmente mais democrático e ela tem que trabalhar muito para costurar as várias tendências que o nosso partido tem e não é fácil. mas ela faz isso com muita competência e o papel que ela está exercendo hoje é tão ou mais importante do que qualquer outro cargo que possa ter no governo. E a nossa revelação no Senado, que vai ser o líder do governo no Congresso, eu queria chamar o companheiro Randolfo Rodrigues. obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.